Maya Angelou, com sua sabedoria e profundidade de espírito, disse Reconhecemos nosso próprio ser quando somos capazes de aprender com a experiência dos outros Esta poderosa afirmação ressoa especialmente conosco, mulheres, pois muitas de nossas jornadas são moldadas pela força, histórias e lições das mulheres que vieram antes de nós e aquelas que caminham ao nosso lado Hoje, no Fé Diária, refletimos sobre a dignidade encontrada na diversidade, na aprendizagem mútua e na celebração das incontáveis histórias que nos fazem quem somos Em um mundo que às vezes parece dividido, como podemos abrir nossos corações para as lições embutidas nas experiências dos outros? Como podemos tecer essas lições em uma tapeçaria de maior compreensão e respeito mútuo? Sua voz, sua história e sua dignidade são partes essenciais desta conversa contínua. Curta, compartilhe, e convidamos você a contribuir com suas próprias reflexões e experiências nos comentários. Esteja conosco amanhã para mais explorações sobre dignidade e respeito. Juntos, estamos construindo um mundo onde cada história é valorizada e cada voz ouvida.